E aí meus amigos, vocês vão dar uma volta comigo na pista agora, vamos sentir como é que é a Pistil Cartódromo aqui de Irati, vocês vão, vou pilotar com uma mão só, só para poder fazer umas imagens. Arapelete? Eu. Arapelete? Arapelete? Arapelete. Tchau, tchau. 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 E aí, gostaram da voltinha, galera? Tchau. É isso aí. O Felipe não aguenta a pressão. 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 Amém.